Oi meninas, olha eu aqui de novo, estou aqui com recebidos da Karina Aviamentos, ainda não abri porque primeiro eu vim aqui falar com vocês que agora a Karina está com site Ela tem um site, ela montou um site pra facilitar pra vocês Então antes de eu abrir o meu recebido, eu já corri aqui pra vir tá falando desse site, tá? Facilitou muito agora pra vocês, minhas meninas, comprar o material Porque as vezes as meninas se questionavam, né, que o atendimento acabava ficando um pouquinho demorado pelo WhatsApp Mas é porque vocês são muitas meninas, né, pra poder tá respondendo Então com isso a Karina elaborou um site, eu estou aqui na página inicial do Google Então eu vou escrever aqui Karina Aviamentos, Karina com K Aviamentos E vou pôr pra pesquisar, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui A minha tela hoje tá tremendo, tá igual eu Então meninas, o primeiro aqui que vocês forem olhar, confira Porque o site da Karina, vou deixar na descrição pra vocês também Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar somente o contato do site da Karina E o meu cuponzinho pra vocês Então vocês dêem uma olhadinha quando vocês pesquisarem Que vai tá escrito www.karinaaviamentos.com Esse sim vai ser a loja do site dela Provavelmente o Google vai colocar de primeiro ou o Google vai pôr de segunda opção Então vocês tem que olhar aqui nessa partezinha onde tá aparecendo o site, tá? Então essa aqui é a loja da Karina Mas aqui na minha descrição eu já vou deixar direto o link pra ir direto pro site dela E o site dela tá a coisa mais lindinha, tá meninas? Pra vocês estarem fazendo compra Então é bem fácil, tá? É bem facinho pra vocês estarem fazendo a compra de vocês agora Aqui vai tá as solinhas As palmilinhas Os cadastros Os enfeites Tem depoimentos das minhas meninas A Andréia, minha querida A Lini Ana, Filipa E aí, ó, alguns trabalhinhos Aquela Artesã Val, né? A minha foto da artesã Iaria Nascimento Essas aqui provavelmente são as parcerias que tem mais Ó, aqui também tem a bolinha do WhatsApp Que tá escrita aqui, ó Fale conosco caso você vai ter alguma dúvida na hora de tá comprando Bom, vou clicar aqui como se eu fosse comprar uma palmilinha, né? Vamos esperar o site carregar Então aqui, ó, tem palmilinhas estampadas Tem as palmilinhas que são para as solinhas emborrachadas E tem as palmilinhas que eu uso nos meus sapatinhos Então o preço tá bem acessível para todos O preço bem justo, né? Então aqui você já vai conseguir fazer a sua compra Dos materiais que você precisar Se tiver alguma dúvida vai estar chamando ela Para ali naquela bolinha ali Fale conosco, né? Para estar ajudando vocês Deixa eu simular aqui Vamos ver se eu vou conseguir simular uma compra Para mim estar mostrando para vocês que é bem fácil Estar fazendo a compra aqui, né? Ó, vou simular o frete O meu computador como já é meu, né? Então eu já tenho quase tudo salvo As minhas informações Aqui tem as opções do frete para vocês, ó Tem aqui pela transportadora, né? Pelo PAC, pelo SEDEX E aí Vou selecionar aqui Comprar para mim poder ver Se eu consigo mostrar para vocês Aonde vocês vão estar colocando o meu cuponzinho de desconto, né? Eu acho que aqui ficou Depois que eu selecionei e comprar Tem um carrinho aqui no canto Então é um site bem facinho Para você estar mexendo Vou apertar aqui como se eu fosse finalizar A minha compra Para poder Cadê? Não existe nenhum produto Como assim? Ah, está carregando ainda aqui o site Vamos ver se vai carregar o meu produto Claro que tem Eu quis comprar uma palmilinha Não apareceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu retornar o meu carrinho Deve ser que eu esqueci de selecionar alguma coisa Então assim Aqui meu produto Está aqui, está vendo? Carregou a página, né? Então está aqui meu produto Ah, aqui, ó Pedido deve ter no valor mínimo de R$40,00, tá meninas? Então assim Vai selecionando tudo que você for ter que comprar De uma vez só Para você aproveitar Até isso é bom, né? Para você aproveitar o valor do frete Então aqui, ó Se vocês conseguirem ver aqui, ó Código do cupom O que vocês vão escrever aqui, minhas meninas? Vocês vão escrever IARINHA Tudo maiúsculo Opa IARINHA Tudo maiúsculo, tá? Para poder ser válido o cupom de vocês Então, olha lá Escrevi IARINHA Com Y Tudo maiúsculo E vou escrever aqui Aplicar cupom Tá? Esse aqui é meu cupomzinho de desconto Com isso vocês vão estar me ajudando A fazer com que a Karina Notifique que vocês, minhas meninas Estão super entendendo o site Estão adquirindo a compra, né? Através aqui dos meus vídeos Tá vendo? Então aqui já está O cupomzinho aqui De desconto inserido, né? Caso aqui, ó Enviar pedido pelo WhatsApp Ou concluir Tem essa opção Então, meninas Tirem um tempinho Para vocês estarem lá Conhecendo o site da Karina Né? Tem aqui, ó Acho que tem Como você vê aqui As minhas compras Tem sobre Sobre o site Tem o blog Então tem aqui os adesivos Tem as fivelinhas dela Que ela vende Os emblemas Tudo está aqui Tudo que ela tem disponível Ela está colocando Nesse site aqui Para vocês Tá bom? Karina Eu amei O site Tá lindo Parabéns Sucesso Né? Nesse site E agora vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Os recebidos Que eu recebi dela Essa semana Os materiais que eu estava precisando Para trabalhar Então está aqui, meninas A caixinha, né? Vou abrir aqui junto com vocês Tudo muito bem embaladinho As coisinhas da Karina Tudo bem caprichadinha Deixa eu abrir aqui Esse aqui é o papelzinho dela De Parabilizando a compra As redes sociais dela E o site também já está aqui Também disponível Tá? Aqui são as medidas Das solinhas emborrachadas Com furos Ó Pérolas Que eu estava precisando Ela me mandou Cor branca Principalmente Que eu tenho que fazer Encomendas de sapatinhos Pérola branco Me mandou o vermelho Que eu uso bastante também Né? Esse aqui Pérola rosa Também uso Essas são as cores De pérolas Que eu mais utilizo Tá? Cada saquinho desse aqui Ó É uma quantidade Para você fazer um par Tá? Então a gente já trabalhou Separando Para isso Para vocês Para facilitar Para vocês Então aqui ela me mandou Umas coisinhas também Aqui a mais Para eu estar mostrando Para vocês Né? Deixa eu abrir aqui As palmilinhas Que vocês já conhecem Né? As palmilinhas De EVA Já pronta Cadacinhos Esse embleminha aqui É novo Ó Englemazinha do Mickey Ó As solinhas emborrachadas Essa aqui é o tamanho 16 Vocês já conhecem As solinhas emborrachadas Eu mostro Para ela Eu divulgo Para ela Mas ela sabe Que eu não gosto De trabalhar Com as solinhas Emborrachadas É uma opção Minha Né meninas? Ó Olha que legal Esse enfeitezinho Aqui é de morango É um moranguinho Não sei se vocês Conseguiram ver Ó Isso aqui tá tudo No site dela Isso aqui é novo Também Isso aqui também É novo As coroinhas Na cor prata Eu tenho bastante Eu tenho bastante Na cor dourada Mas eu gostei Disse aqui Da cor prata Também Deixa eu ver O que mais Aqui Os meus adesivos De Snoop Olha Esse aqui tá Tá bem lindo Agora As cores A carinha Cada vez mais Ela vai aperfeiçoando Né? Às vezes eu mando As coisas na correria Ela faz Mas aí sempre Depois Acaba ficando melhor E eu amei Esse tênisinho De Snoop Sai muito E esse aqui Meninas Esses aqui Que eu preciso Eu preciso descobrir Com ela O que seria Isso aqui Até eu Não tô sabendo O que é isso Aqui Eu vou ter que Perguntar pra ela Gente Ela faz umas coisas Novas E me manda Que até eu Fico perdida O que será Que é isso aqui Karina? Depois eu vou Estar perguntando Pra ela E vou estar Postando aí No meu Instagram Né? Lá no Instagram Canal.iarinha.nascimento Falando pra vocês O que seria Isso aqui Que eu também Não sei Tô perdida O que seria Isso aqui Mas eu vou Perguntar pra ela Aí eu pedi Pra ela Fazer pra mim Esse adesivo Aqui Do Tom e Jerry Tá vendo? Que eu vou Deixar no final Do vídeo Já pra vocês Verem O modelinho Do tênis Que eu vou Estar fazendo Com esse Tom e Jerry Aqui Ó Ó Então Vocês podem Estar fazendo O All Star Né? Ou o tênis Todo branco E colocando ele Na lateral Ele é uma medida Ótima Já Já fiz com ela Também Uma medida Bacana Pra estar cabendo Desde o tamanho De 9 cm Até o de 12 cm Assim do Snoop Também Essas medidas Aí Tá meninas? No momento Ela me mandou Esses materiaizinhos Aqui Que é tudo Muito lindo Tudo muito Bem caprichado Ela me mandou Esses aqui Pérolas Porque eu tinha Enchido o saco dela Que eu queria Pérolas Né? Daí ela acabou Me mandando Aqui as minhas Pérolas Agora eu vou Fazer minha Encomenda E esses aqui Esses outros Materiais Que eu tô Mostrando pra vocês E olha No site Dela Tem muita 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 Opção De É Apliques De emblemas De solinhas Pra quem gosta De trabalhar Com as solinhas Emborrachadas Tá meninas? Então eu vou Ficando por aqui É Vou procurar Saber com ela O que é isso aqui Se uma de vocês Minhas seguidoras Já sabem O que é Esse aplique aqui Onde que usa Pode tá deixando Aí no comentário Desse vídeo Que eu vou tá Fixando aqui No topo Né? Vou tá deixando De um dos primeiros Comentários Pra todo mundo Saber também Porque eu tô perdida Vou ter que perguntar Pra ela Beijo, beijo Carina, muito obrigado Pela parceria Pela confiança Pelo carinho Com as minhas meninas E sucesso Pra você Nesse novo site Aí que vai dar Tudo certo Em nome de Jesus Beijos Até mais Tchau, tchau